Hello meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns dos meus queridinhos de beleza Eu selecionei vários produtos, tanto de cabelo, corpo, make E eu espero que vocês gostem Então eu vou começar com os produtos de beleza de corpo, cabelo e tal Depois eu vou pra make, que são os produtos menorzinhos Eu separei aqui dois da Johnson, que eu amo Dois produtos que eu não vivo sem Eu sempre, sempre, sempre tenho E quando eu acabo ficando sem, esqueço de comprar, enfim Eu sinto muita diferença na minha pele Esse combinho aqui da Johnson's Baby, que é o hidratante Esse rosinha, eu amo o cheirinho dele, eu acho que é um cheirinho mais clássicozinho E esse óleo de banho E o óleo de banho é super especial, porque o que eu faço? Eu tomo banho, e aí na hora que eu termino, eu jogo o óleo em todo o corpo Espalho e tudo mais, e tiro o óleo com a toalha Aí depois eu venho com o hidratante E aí fica uma hidratação muito, muito boa Até a cor, a textura da pele muda, fica muito bom Eu tô usando essa água micelar da Banila Eko, que é aquela marca que eu já falei algumas vezes aqui É uma marca asiática, que tem um produto de remoção de maquiagem Que é um Balmy, o Clean It Zero É um produto super bombado aí na internet Eu recebi deles a água micelar e o hidratante dessa linha, que é a Deer E é muito, muito boa essa água Ela é uma, na verdade não é uma água micelar, é um tônico Um tônico hidratante E é muito hidratante mesmo Você sente que tirou todas as impurezas do seu rosto Dá uma refrescância boa E a pele fica muito hidratada Já pra receber o hidratante fica muito, muito bom Surpreendigo pra vocês, eu vou até deixar um site onde vocês podem encontrar Que Banila é meio difícil de encontrar no Brasil Mas tem um site específico e super seguro que vocês podem encontrar Eu vou deixar os links dos produtos todos aqui na descrição do vídeo Vocês vão poder encontrar todos aí na internet E agora falando de hidratação ainda O meu hidratante de rosto preferido Que é o Neutrodina Hydro Boost Que ele é com ácido hialurônico Gente, esse hidratante é muito bom pra usar antes da maquiagem Porque ele é super levinho, ó, tá até acabado, coitado Ele é um aqua gel, assim, tem uma textura de gel E quando você passa no seu rosto, ele absorve muito rápido É um creme que não pesa Pra usar antes da maquiagem, é muito, muito bom mesmo Comprei pra testar, amei Acabei com ele e vou comprar outro E ele é pra todos os tipos de pele Então podem aí testar Mas claro, consultem o dermatologista de vocês Que é sempre bom ter uma certeza De que pode usar todos os produtos Bom, de cabelo eu separei alguns produtos da Kerastase Que eu amo E vou mostrar pra vocês primeiro a minha linha preferida São esses três produtos dessa linha Elixir Ultime Que é uma linha muito boa da Kerastase Eu amo várias linhas, né? Mas essa em especial tem o meu coração É uma linha de hidratação Muito, muito boa mesmo O cabelo fica uma emoliência Ele fica com um balanço, um brilho Surreal E ela também é pra dar brilho pro cabelo Controla a frizz, é muito legal Então tem o shampoo Tem esse óleo aqui, finalizador Que tem três funções Então é um óleo super especial Além de ser um finalizador Que você passa depois de finalizar a escova Babylize, enfim Eu amo porque devolve um brilho pro cabelo E o balanço E o cheiro é assim, surreal O cheiro é muito bom Ele também pode ser usado na máscara Como um potencializador da máscara Então eu coloco um pouco da máscara Na palma da minha mão Dou dois pumps A máscara só já é muito boa Só que quando colocado esse produto junto Fica diferente o cabelo Fica muito, muito, muito hidratado E eu sinto que a hidratação dura mais de uma lavagem Sabe? Eu posso não usar ele na próxima lavagem Mas eu sinto que meu cabelo Continua com aquela hidratação E a máscara, né? Pra fechar esse combinho Que é uma máscara muito incrível pra hidratação Ela não pesa Pode ser usada por todos os tipos de cabelo No cabelo todo Aplico desde a raiz Porque meu cabelo é mais sequinho Assim, ele não é tão oleoso E é uma máscara super leve Então vocês não precisam se preocupar De pesar no cabelo Porque ela realmente deixa o cabelo leve Com balanço, com brilho E essa linha É legal falar pra vocês Que é composta por camélias preciosas E óleo de... Óleo de... Como chama aquela bebida marronzinha? E óleo de... De marula Na composição De todos os produtos Então fica muito, muito completo Deixa o cabelo realmente Tipo, com efeito de salão, sabe? Outro produto da Kerastase Que eu gosto muito Que é um lançamento que eu recebi Comecei a usar Porque na verdade Eu não tinha o hábito De usar shampoo seco É esse shampoo seco Fresh Affair Que é um lançamento Acabou de chegar no Brasil Gente, é surreal O quanto é cheiroso Sério, é surreal Não existe shampoo seco Mais cheiroso Do que esse aqui Eu não tinha o hábito De usar shampoo seco É... Sempre lavo o cabelo Dia assim, dia não Minha rotina é mais ou menos assim Às vezes fico até dois dias Sem lavar Dependendo se eu não for treinar Nada disso Eu consigo ficar mais um dia Sem lavar Mas a minha rotina normal É lavar dia assim, dia não Aí cada dia que eu lavo Eu faço um tratamento diferente Da Kerastase E nos dias que eu não lavo Às vezes eu vi a necessidade De usar um shampoo seco Ou quando eu estendi um pouco mais Entre uma lavagem e outra Eu nunca usava Porque eu não gostava Porque a maioria dos shampoos secos Deixa resíduo Deixa esbranquiçada a raiz E eu sentia que o cabelo ficava duro Ficava ressecado Esse, sério É surreal Surreal mesmo Não deixa ressecado Não deixa esbranquiçada a raiz Não deixa resíduo Ele deixa o cabelo super leve Dá um refresh Ele tira a oleosidade Do couro e dos fios Então você sente mesmo Que o cabelo fica renovado Sabe? E o perfume dele é muito intenso Dura 24 horas Você fica 24 horas Sentindo aquele cheirinho Sabe? Isso é muito importante pra mim Porque eu sou mega ligada com o cheiro Então todas essas linhas Que eu mostro pra vocês Todas tem um cheiro muito intenso Esse shampoo seco aqui De verdade Não tem igual Não tem igual no Brasil Não tem igual no Brasil Ele tem na composição Óleo Neroli Vitamina E E amido de arroz Então é um combão aí Bem especial Já mostra que o produto não é só Pra resolver o problema momentâneo Ele tem um tratamento Ele cuida do cabelo Por isso também que não deixa o cabelo Com aquela sensação ressecada e tal E o terceiro produto de cabelo É esse serum da Kerastase também Ele é da linha Terra Peach E é uma linha bem completa De reconstrução Pra cabelos muito danificados Aqui na embalagem dá pra ver Tem os níveis de dano capilar Então ele é nível 3, 4 Pra cabelos mesmo danificados Quimicamente tratados Precisam de um recover Sabe? No caso Eu trato muito do cabelo Mas eu também uso muito instrumento de calor Seco muito o cabelo Escovo muito E também descoloro o cabelo Que não tem Não tem como Deixar o cabelo loiro E 100% tratado Então é sempre bom Ter esses produtos Que fazem um tratamento Realmente legal De aliado Esse serum Eu gosto muito de usar ele na franja Antes de secar o meu cabelo Então ele serve pra mim De um protetor térmico E já deixa mesmo uma Ele faz uma reconstrução da fibra capilar Deixa o cabelo bem alinhadinho Assim Sem frizz A franja fica perfeita E diminui as chances de você queimar A franja com secador Porque a gente fica lá modelando Principalmente agora que eu cortei essa franjinha aqui Vou modelar muito mais Então é legal usar um produto Que tem uma proteção térmica Bem bacana antes E esse aqui já é de uma linha de reconstrução Então ele vai ajudar mais ainda Aqui tem duas bisnaguinhas dentro E quando você aplica Ó, ele é tipo um pump Tem dois furinhos E aí quando você dá o pump na mão Ele mistura E agora vocês que sempre me perguntam Sobre os meus perfumes preferidos Me pedem pra fazer tour pelas suas perfumes Me falar quais são os meus perfumes preferidos Nossa, eu tô com probleminha de dizer perfumes, né? Tá difícil aqui Eu vou mostrar dois perfumes dos meus preferidos É difícil falar de perfume, né gente? Porque assim como foi difícil falar dos cheiros Dos produtos de cabelo É também difícil explicar a fragrância do perfume Por isso que eu trago pouco Mas como vocês gostam de saber Então eu trouxe aqui dois perfumes dos meus preferidos Vou falar primeiro desse Que é o Chloé Clássico Ele é muito cheiro de mulher rica É tipo assim Cheiro de mulher rica Você quer ficar com cheiro de rica Você passa esse perfume Ele tem um aroma mais floral Só que ao mesmo tempo que é floral É um pouco cítrico Então fica... É muito equilibrado Entre o cítrico e o floral, sabe? E fica... Nossa! E ao mesmo tempo tem um doce atrás E assim, sabe? Ai, é sensacional Tá vendo? Eu não sei explicar muito bem o perfume Mas é um cheiro muito envolvente Muito único Quando você sente numa pessoa assim Você já remete logo a uma sofisticação, sabe? Nesse nível o perfume Então eu amo, amo, amo Eu comecei a usar ele por causa da minha madrasta Porque ela usava e eu era apaixonada pelo cheiro dela E aí comecei a usar e não desapeguei mais O outro perfume que eu separei aqui pra mostrar pra vocês É um da Jo Malone Eu tenho várias fragrâncias da Jo Malone Porque eu gosto muito Eles são meus parceiros E eu sempre tô testando as fragrâncias novas Recebendo e tal E eu gosto muito de três fragrâncias em especial Que é a English Pair Que tem em tudo aqui na minha casa É difusor, sabonete, hidratante de banheiro, tudo Tem a Honey Suckle e da Vanna também Que eu gosto muito Mas é que eu tô apaixonada no momento que eu testei Da última vez que eu fui na loja É a Poppy Barley Como eu vou explicar essa fragrância? É muito sofisticada também Ela é doce e ao mesmo tempo, sei lá Ela me remete muito a veludo, sabe? Eu consigo explicar as fragrâncias de perfume De coisa de cabelo, enfim Pensando em objetos nas quais elas me remetem E ele me lembra veludo Não sei porquê Fica ótimo no inverno Mas eu também uso bastante no verão É um perfume mais fechado, assim Só que é super delicado Ai, gente, é muito bom Não sei explicar É bom, testem Vão na loja da Gio Malone Tem vários, há uma infinidade de perfumes Mas testem esses três que eu falei pra vocês E eu tenho certeza que vocês vão amar esse Poppy Barley Ele tem um cheirinho mais doce E no fundo um cheirinho bem cítrico de limão Que tem limão na composição da fragrância Então eu achei ele muito único, assim, sabe? Os cheiros da Gio Malone tem essa vibe mesmo Esse mood mais sofisticado, mais único E agora vou mostrar pra vocês os itens de make Que eu separei Não separei um item de cada categoria de make Porque eu posso fazer um vídeo só dos meus favoritos de make Então eu separei só os principais Os que não faltam aqui na minha bancada Sempre que acaba eu reponho E vou começar com a minha base preferida Que não é novidade pra vocês Porque eu já fiz resenha Eu já falei Eu já usei um monte de tutorial E eu testo toda hora E eu falo toda hora Que a Born This Way da Too Faced É a minha base preferida Ela e a Forever Undercover da Dior Pra vocês verem como eu sou fiel Aos produtos que eu gosto Essas bases são as mais usadas Em tutoriais aqui do canal Eu fiz resenha, inclusive, recentemente Da Born This Way Matte Que é a nova base dessa linha Mais clara pra mostrar o detalhe do brilho pra vocês Zero brilho nesta pele Não craquelou nessas regiões Onde costuma ser mais ressecadinho Aqui no queixo Tô passada Passada Olha essa testa Sem um brilho de oleosidade, meu povo Mas essa ainda é minha preferida Porque eu amo o efeito soft matte E as duas bases Têm esse efeito soft matte Deixa a pele matte Controla a oleosidade Mas deixa um vício Bem delicado pra pele Então esse vício Eu acho super essencial Pra gente ficar com uma carinha Mais saudável Parecer uma make mais natural O legal também É que elas dão Um efeito meio segundo a pele Com cobertura Cobre as imperfeições Mas ao mesmo tempo Deixa uma coisa delicada E leve de make natural Por isso mesmo Que essa linha Chama Born This Way Tipo, nasci assim Mesma Belíssima Entendeu? Eu tô usando hoje Não, eu não tô usando elas hoje Então não vou poder falar Que eu tô usando Eu uso elas em todos os vídeos Possíveis e imagináveis Quem me acompanha Já é seguidora assídua Sabe que essas duas São as minhas preferidas Vive no meu Instagram também E eu vou falar minha cor Pra vocês que sempre perguntam É a Light Beige Da Born This Way E da Dior É a 020 Às vezes eu misturo Com a 030 Quando eu tô mais bronzeada Mas no tom da minha pele Mesmo é a 020 Eu tô super viciada Em sobrancelha Desde que saiu essa moda De... Como é que chama? Eu já vi o Flow Brows Fluffy Brows Enfim Essa sobrancelha aí Que a gente penteia pra cima E deixa ela ao natural Bem grande Bem grossa mesmo Eu tô super apaixonada Por essa... Esse mood assim De sobrancelha Isso me despertou Um interesse a mais Por produtos de sobrancelha Eu sempre usei também Produtos da Benefit De sobrancelha Sempre foram os meus preferidos Então trouxe aqui Três dos que eu mais gosto E um deles Eu vou deixar até pra falar depois Que ele é especial Ele é novo Primeiro é esse Que é a sombrinha O Full Proof Brow Powder Ou eu uso essa sombrinha Ou eu uso o lapizinho Dessa mesma linha De sobrancelha da Benefit O que eu acho legal É que ela tem a sobrancelha Dividida em duas cores Então você pode ou misturar elas Ou fazer exatamente como tá aqui Na parte do comecinho da sobrancelha Que é uma parte que é pra ser mais delicada Você usar a cor mais clara E na parte da rabetinha da sobrancelha Que é pra ser mais marcadinha Usar a mais escura Eu gosto bastante dessa sombra Porque ela não é uma sombra muito pigmentada Assim de manchar a sobrancelha logo de cara Sabe? Ela vai construindo aos poucos A coloração da sobrancelha Já preenche na primeira aplicação Mas não com aquela coisa Que deixa super artificial E o outro que eu amo também Já tá até sem logo Coitado Tem um fechadinho ali no meu Na minha Tudo bom? O outro produto de sobrancelha Que eu sou viciada Esse aqui eu não vivo sem real Tipo, pode acabar tudo menos ele É o Gimme Brow Tá até sem rótulo Porque já saiu de tanto que eu uso Ó, tem um fechadinho na minha penteadeira É tipo estoque, entendeu? Eu não vivo sem mesmo Eu uso a cor 3 De todos esses produtos de sobrancelha É o 3 Que é um... Pra loiras É uma cor assim Mais acinzentada Sabe? Não é tão quente Nem tão fria É no meio termo É uma mascarazinha Com um aplicador bem pequenininho, ó E ele colore só o pelinho da sobrancelha Não colore a sua pele Então quando a gente passa a base E a sobrancelha fica mais esbranquiçada Principalmente quando a gente passa a base de alta cobertura E tal Fica com a sobrancelha mais esbranquiçada Então o que eu faço? Eu passo aquela escovinha de sobrancelha Pra tirar aquele excesso de produto que não tem que estar ali, né? No caso Só que ainda assim fica esbranquiçado Antigamente eu tinha que pegar o lencinho umedecido Tirar assim, sabe? Aí estragava a maquiagem e voltava a refazia Aquela coisa louca Agora com esse produto Eu só passo ela em cima Depois de tirar o excesso Limpar, né? Com a escovinha Eu passo e já volta natural Pra cor da minha sobrancelha E também dá uma fixada na sobrancelha no lugar Só que aí na hora de fixar mesmo De fazer a minha fluffy... Fluffy brows? De fazer a minha fluffy brows Eu uso esse aqui Também é da Benefit Que é o 24 Hour Brow Setter Que ele é uma mascarazinha de sobrancelha Transparente Então ele tem um pentinho mais fininho de um lado E um pouco maiorzinho do outro Ele deixa realmente... Parece que você passou gel, sabe? Muito estática a sobrancelha Como eu troco de roupa muitas vezes A maioria dos dias que eu faço foto e tal Eu sempre gosto de estar com a sobrancelha bonita Porque a sobrancelha bagunçada nas fotos Fica uó, parece que você é desleixado E agora com essa franja que ela vai ficar na minha cara O tempo todo Vai bagunçar minha sobrancelha Então eu sempre gosto de ter esse produto Depois que eu comecei a usar ele Eu fiquei viciada Principalmente pra quem gosta daquele efeito Penteadinha pra cima Igual eu tô falando aí pra vocês A fluffy brow Quem não gosta pode usar ele penteando da forma natural Não é uma regra Só dá pra usar penteando pra cima Pode usar penteando ele da forma mais natural Eles são produtos mais carinhos Mas eles duram muito É muito bom Agora de lábios Separei três produtos que eu gosto muito Que eu fico variando entre eles Vou começar falando do batom Vocês sempre me perguntam os batons que eu tô usando e tal E pra mim o nude mais perfeito, assim Mais clássico É o Half & Half da MAC Ele é o que eu tô usando hoje Ele fica um nude bem da cor da minha boca É legal falar pra vocês também Que batom é uma coisa também que se tem que testar Porque cada um tem um fundo na cor do lábio Tem um tom de lábio E aí quando você adiciona o batom Nunca fica igual em todos os lábios A não ser que seja aquele batom vermelho De alta cobertura, assim, super pigmentado Mas batom em bala nunca fica a mesma cor Só que é bem pigmentado Os batons da MAC são bem bons E é o que eu mais gosto de usar Com gloss E aí que gloss que é o meu preferido? Este maravilhosinho aqui da Kiko Eu tenho alguns também dele Todos parecem que dão o mesmo efeito Mas eu tenho um de cada E eu falo que é diferente, entendeu? É muito legal esse gloss Porque ele não deixa grudento Ele é super leve Ao mesmo tempo que ele dá aquele efeito gloss Aquele glow bonito Ele não fica... Espeguento, assim, sabe? Esses todos eu comprei Quando ainda se podia viajar E aí eu comprei na Europa Eu pagava, sei lá, 5 euros em cada um Era, tipo, muito bom o preço Mas aqui no Brasil vende na loja da Kiko E também é bom o preço Comprem esse gloss também Que vocês vão ficar viciados O terceiro produto de boca É esse Peach Bloom Da Too Faced Ele é como se fosse um tint Mas ele não é gloss e não é tint Ele é mais pro tint do que pro gloss Ele tem uma textura, assim, meio serum Meio gelzinho E aí quando você passa na boca Ele realça, deixa a boca rosinha Fica um brilho meio sutil Só que aí depois de uma horinha O brilho já saiu Ele fica só mesmo a coloração da boca Então eu acho que ele é um tint E pra finalizar Um protetor solar pro rosto Eu gosto muito de alguns Algumas marcas diferentes E a protetor é uma coisa bem particular E uma coisa muito de Tipo de pele O que pode usar O que não pode usar Então é uma coisa legal Pra vocês perguntarem aí Pro dermatologista de vocês Se pode, se não pode Se tá liberado Esse daqui é da Biore Que é uma marca asiática Eu acho que é japonesa Eu acho que é japonesa E os produtos asiáticos São famosos por serem maravilhosos Já falei de um deles aqui O da Bonilla É o meu removedor de maquiagem preferido É da Biore É um óleo Que você aplica no rosto todo E tal Ele é maravilhoso Remove a maquiagem assim Em instantes Maquiagem à prova d'água Maquiagem de alta cobertura Qualquer coisa Então só pra vocês entenderem Que eu amo essa marca E eu tenho alguns tipos diferentes De protetores da Biore Esse daqui tem sido o meu preferido Porque ele é o Bright Milk Ele dá um efeito já iluminado Parece que você passou um iluminador É super bonito assim O efeito dele na pele Ele deixa sequinho Deixa a pele mate Sabe? Sequinha, aveludada Mas dá aquele brilho bonito Então às vezes Quando você passa um BB Cream Uma coisa leve por cima Fica super legal Ele já ajuda no efeito glow Tem mais um produto aqui Meu povo Tinha esquecido Da minha paleta preferida do momento Special Day Da linha Mariana Saad Olha eu fazendo publi Pras migas Essa paleta Eu até falei pra Mari Que realmente Ela acertou Pra ser muito comercial E vender geral Porque tem todas as cores Mais comerciais E mais usáveis Que nunca saem de moda Da vida Tem os tons mate Tem os cintilantes Que é um brilho sofisticado Mais leve E tem também Esses pigmentos prensados Que são aquelas sombras Mais molhadinhas Que dão um efeito Mais metalizadão Pra sombra Eu tô fazendo Óleos maravilhosos Com essa paleta E é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem aqui nos comentários Se vocês já testaram Algum produto desses Ou se vocês quiserem Me indicar Algum produto De alguma dessas categorias Que eu falei também Que vocês acham Que eu vou gostar Que são parecidos Com os que eu uso Ou enfim Que vocês acham Que eu vou gostar Que eu sempre pego Indicação de vocês E sempre vou atrás Testar os produtos A maioria das vezes Eu gosto Porque sempre me indicam Coisas muito legais Então deixa aqui No seu comentário Um produto que você ama Que você quer que eu teste Enfim Me fala também Se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir Pra ajudar a gente Continuar a divulgação E também se inscrever no canal E ativar as notificações Assim você recebe Todos os vídeos Que eu postar por aqui É isso meus amores Um super beijo No seu coração E até o próximo vídeo Tchau